E olha onde eu estou chegando. Hoje é dia de super produção. Preparados, preparados. Hoje eu já vim preparadíssima. Já estou aqui com a minha pantufinha, com o meu salto, com os vestidos, até com o hobby, olha. Chata, menina. Olha os acessórios aqui. Já tá gravando? Ah, você pode vir, inclusive, tipo assim, mexer no meu cabelo e daí girar. Como? Olha, tu vai vir aqui, olha. Eu vou tentar, aí tu faz assim. Tá morando na mão, fica de costa, daí pro negócio? Mas daí vai ficar no... Vai pegar a imagem no espelho, eu acho. Vem a paz pra gente ver como ele vai ficar ainda esse lugar. Tem que ser mais pro ladinho, Vecca. Porque daí tu solta o meu cabelo, daí tu me gira. Ah, tu tá gravando, tu já? Tu tá gravando? É, tô deixando tu falar. Aí depois a gente vê. Aí pode soltar o meu cabelo, depois tu me gira. Acho que vai ficar legal. Sem filtro pra mostrar a transformação que essas mulheres farão na minha vida hoje. Já tô com a Laninha aqui, Laninha vai se transformar depois também. Também, né? Também. E prepare-se, gente, porque hoje é super produção. Vai sair muita coisa linda daqui hoje. A gente tá se preparando esse conteúdo pra vocês. Espero que vocês gostem aí formando as madrinhas de plantão. Se liguem nas dicas. Agora os meus cabelos estão aqui, ó. E eu vim com a Ali. E diga, ali, o que que é tão impressionante e diferente vamos fazer hoje na make? Uma maquiagem blindada. Blindada. Que é pra resistir a água, choro, chuva, atrito. Ou seja, tu quer formanda, quer jogar champanhe na cara, quer cumprimentar sem medo. Pra ti, noiva, quer passar o dia inteiro com a maquiagem, poder esfregar a maquiagem e não sair. Essa é a maquiagem. E depois põe um negócio preto, tipo, apagando, sabe? Ah, pode ser. Então não importa se ela tá virada pra esse lado ou pro outro, né? Embora eu ache que esse seria mais fácil pra, tipo, esfumar depois, porque é tudo escuro do que essa toda colorida. Não pode ser. Na transição, sabe? Uhum. Tá, e podia, pode começar assim, tipo... Só pra registrar, estamos fazendo a make 1 e 14 da tarde. A Ali vai perguntando pra mim o que eu sinto. Tem toda uma preparação de pele pra realmente ela aguentar aí tudo, né? De água e atrito e tudo mais. A Ali vai perguntando pra mim o que ela aguentar aí tudo, né? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau aqui. Tá seco. Agora são 18h06. Dá pra ver? 6h da tarde. A gente já fez a maquiagem com vestido claro, né? Com vestido escuro. Claro, com vestido escuro. Daí a gente mudou o batom e acrescentamos uma um brilho diferente. E tira o vestido e bota o vestido, muda o cabelo e faz foto e faz vídeo. Pega sol, bota do sol. E agora vamos começar o teste. Pode esfregar o teu rosto. Esfrego assim? Isso. Ó, só tem um pouco de iluminador, que é o que a gente tinha passado depois. Assim? Isso. E olha só a maquiagem. Beijinho. Não abriu nada. Porque uma maquiagem normal, se só tivesse feito assim, ela já iria... Já sai a base, né? E olha só. O nariz, normalmente, eu ponho a máscara e tiro a máscara e já sai tudo o nariz, assim, tipo, ó. E que tá aqui, ó. Só tem iluminador mesmo na minha mão. Próximo. Vamos lá. Vamos lá. É que eu faço, tipo, esses arco aqui, só aqui embaixo. Eu vou esferrar um pouquinho de água em ti, tá? Tá bom. Pode fechar o olho pra você não se assustar. ó, a água tá escorrendo branquinha, ó. Tá vendo? Olha! Ó, meu! Olha só! Posso fazer assim? Pode. Agora, pega a tua mão e esfrega ele. Ó. Uhum. Olha só. Ó. Ó, moleque! Ó. É blindado que tá vendo. É blindado, né? Ó, branquinho, coisa. Ó. Branquinho. Aqui foi o batom. Então. Vem cá, maquiadora! Ih, agora você já sabe, ó. Pode chorar. Nem suja o lenço do boy. Passou na chuva, ui! Continua a maquiagem, ó. E lembrando que essa técnica é uma técnica diferente pra cada tipo de rosto, né? Se tu tem uma pele seca, é um tipo de técnica. Se você tem uma pele oleosa, mista, uma pele madura, são tudo técnicas diferentes, né? Então, por isso, já o teste pra que vocês possam ver com os próprios olhos que realmente funciona, né? E a pele... Eu já tinha feito na Ju, mas é uma pele diferente da da Mari. Então, a técnica já é completamente diferente. Então, por isso que eu já trouxe a Mari aqui pra mostrar pra vocês e pra que vocês mesmo tenham a prova, né? E possam ver com os seus próprios olhos que não é mentira. Que é verdade, a Mari esfregou mesmo, né? Sim. Se fosse uma pele normal, a base, ela já tinha aberto completamente, porque a base... Cara, nariz, eu sinto... Nariz. O meu principal, o negócio com a máscara é eu botar a máscara... Tanto é que eu comecei a fazer maquiagem, assim, que eu vou em loja, eu começo a fazer maquiagem na loja pra não estragar e ficar feio nas fotos. Foi que é isso, né? Então, aí, gente... Ali, muito obrigada. Então, é uma técnica que ela tá, assim, ó... cada vez melhor. Ai, muito obrigada, gente. Beijo no coração de todo mundo. Tchau! É, penteado solto, penteado preso. Soltando minha cabeça agora. Boleira, boleira. E o cabelo ainda tá bonito, ó. Ai, ai. Agora a Laninha vai fazer alguma coisa pra eu sair pra vida. Obrigada, Lananei, os penteados. Só faltou o casamento pra eu ir, né? Ai, não precisa muito, né? Essa maravilha. Que ela sai. A gente faz penteado, faz um semi, faz um penteado, faz um coque. E, assim, ó, a melhor pedida depois de um penteado é o quê? A francha, né? Já tá arrumada pra viver. Maravilhosa. Nem parece que tava pronta pra festa. Olha isso, gente. Aí a pessoa já tá arrumada, o que que ela faz? Vem passeando no shopping, vai comer o negocinho, Então, fiquem comigo. Bora comer, que eu tô pensando. Já escolhemos aqui, ó. Primeiro a gente escolhe a massa e o recheio ou o molho. Eu vou de nhoque artesanal com o Delmari e o Léo vai também com o nhoque, mas aí a gente vai pegar de sabores diferentes. Um vai pegar de batata salsa e outro de batata inglesa. E ele vai pegar esse de Itália. E agora é o momento mais feliz. Vamos comer. Gostei que a cebola roxa dá todo um sabor especial. Hum, tá bom. Eu passo um bonito, depois um verdadeiro. Ô, Léo, você leva no cinema? Eu te levando, chefe? Terça-feira é mais barato. Filmes em cartaz, 2 mais 2, velozes e furiosos, padrão suicida. nas trevas 2. O poderoso chefinho 2. Funciona aqui o VR. Então, a gente é um espaço, né, de óculos de realidade virtual e nós trabalhamos com jogos. Bora matar zumbi, então? Bora. Tanta gamba. Tanta gamba. Transcrição e Legendas Pedro Negri